Como sempre, a Fipasa traz novidade para mostrar para vocês. O que a gente vai aprontar hoje, Rudi? Então, Michele, um bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos mostrar um sistema, exclusivamente um sistema do novo Uno Start-Stop. Vamos dar uma volta com ele e mostrar as vantagens dele, a praticidade dele e mostrar um pouquinho do que ele pode fazer para o nosso meio ambiente, para o nosso bolso. Para o nosso dia-a-dia, facilitar a nossa vida. É isso que a Fipasa faz. Exatamente. E para o nosso dia-a-dia. Vamos dar uma volta? Vamos lá. Rudi, então, essa é a nova versão do novo Uno. Ele agora veio com uma tecnologia diferente e agora a gente vai testar. A gente já falou, já explicou, mas é muito diferente quando a gente realmente está dirigindo. Hoje tu está no meu lugar, eu estou de preguiçosa. Mas eu quero ver como é esse Start-Stop. O Start-Stop, ele é um sistema que para nós é uma novidade, mas na Europa ele já existe mais de 10 milhões de veículos. Então, o que acontece? Isso ajuda principalmente na poluição e no consumo de combustível. Então, a gente está andando, vai parar num semáforo ou parou numa fila, numa condição especial que tem, que são várias, tu pode deixar em ponto morto, parou o carro, ele desliga automaticamente. E aí, pisou no freio, quando toca na embreagem, ele já vai entrar em funcionamento. Esse carro veio com essa tecnologia, mas você tem que programar para ele funcionar, tem que acionar um botão. Então, tem que acionar um botão. Esse botão é o Start-Stop que está no painel, simples. Da seguinte maneira, a luz apagada significa que o sistema está funcionando. Ou seja, ele está priorizando o consumo e a emissão de poluência, tá? A redução de emissão. Então, eu quero acionar ele, num toque simples, eu aperto no botão, a luzinha acendeu, vai me dar uma indicação no painel, Start-Stop desativado e eu estou com o veículo normal. Ou tem um veículo que vai estar funcionando igual um outro veículo qualquer. Acionei de novo o botão, ele já vai me dizer Start-Stop funcionando e aí eu já estou com o sistema ligado novamente. Essa é a minha dúvida. Então, é um veículo normal, né? Consegue dirigir normalmente. Aí, quando parou na sinaleira, se você tiver com a marcha engatada, normalmente, para não morrer, a gente está com o pé na embreagem. Com esse sistema, o que vai mudar? Então, olha só, parei num semáforo, ou o trânsito está parado, a nossa via expressa, no congestionamento normal, parei, botei o carro no ponto morto e tirei o pé da embreagem, porque o carro morreu. Ele não morre, ele desliga. E aí, eu te garanto assim, várias coisas foram modificadas no sistema. Primeiramente, e aí a pergunta que todo mundo vai se fazer, pô, mas vai ter condição de motor de partida aguentar isso tudo? Vai, porque um motor de partida normal, ele é projetado para 30 mil ciclos, ou seja, 30 mil partidas. Esse motor de partida desse veículo, ele foi projetado para 300 mil partidas. Então, ele é muito mais reforçado e também tem uma capacidade muito maior de arranque e muito mais rápido. Não só isso, a bateria convencional, que é de um carro normal, ela também foi modificada. E tem um sensor em cima da bateria, que é o IPS, que também auxilia nisso aí. Então, ele vai estar sempre monitorando a bateria, apesar da bateria ser diferente, o sistema eletrônico do carro já é totalmente diferenciado. Como eu falei para ti, para nós é uma novidade. Só que na Europa, isso aí é muito utilizado, vários veículos lá já utilizam esse sistema. Rúdi, podemos simular então como é que vai funcionar essa tecnologia? Vamos lá, vou pegar, estou vindo com o carro, parei, botei o pé no freio. Quanto morro, o pé no freio. Quanto morreu. Desligou. Agora, vamos simular que tivesse arrancado ou estava na fila, eu vou botar o pé na embreagem. Ele ligou e eu arranco o carro normalmente. E a pergunta que não quer calar? Isso não faz mal para o carro? Funciona mesmo? Não, isso não faz mal para o carro, não faz mal para o teu bolso, não faz mal para o meio ambiente. Não tem problema nenhum, tá? Ele tem várias estratégias. O que acontece? Se ele estiver com o ar condicionado ligado, o que vai acontecer? A gente parou o carro e ele ficou mais de um minuto com o veículo desligado, automaticamente ele vai ligar sozinho depois. Então ele vai dizer, como assim? Ele vai ligar sozinho dentro da estratégia de segurança. Ou seja, veículo em ponto morto, pé no freio. Então ele vai ligar porque ele também prioriza não só a economia, a segurança, mas também o conforto. Ah, então vai chegar o verão agora, a gente está vindo no verão. Pô, mas eu vou estar com um carro que vai estar desligando toda hora? Você pode ver que desliga o motor, só que os componentes eletrônicos todos do carro continuam funcionando. Todos eles vão estar funcionando. Então são várias estratégias e vocês estão vendo que a gente pegou hoje o programa para falar somente de um item do novo Uno. Porque realmente o novo Uno está com uma gama tecnológica muito grande. Impressionante, né? Você já viu que a gente vai gravar? Já gravamos com o Uno Sport, né? E agora vamos gravar com outros veículos que realmente mostram. E cada versão tem um diferencial, tá? Esse opcional do Start Stop também é só para a versão 1.4 com câmbio manual, tá? Vou simular a gente parar de novo para ver. Parei, pé no freio, simulei, desligou o carro. Ele desliga, ele não morre, gente. Ele desliga o carro, tá? E aí é de imediato. Eu preciso arrancar, pé na embreagem, vou arrancar, ele vai sair. Realmente essa situação faz com que a gente tenha muita economia, tá? Simulando uma fila, parei, ele parou de novo. Então ele não atrapalha. A gente está com o ar ligado, está vindo ventilação e tudo continua. E não precisa de adaptação. Tu está dirigindo um veículo normalmente, só que ele está economizando teu combustível. E outra, né? O silêncio, né? Também a gente está falando agora, está gravando e o silêncio do motor desligado. Não há ruído, ó. A gente aciona ele e ele vai automaticamente. Lembrando que esse é um carro test drive. Se você gostou, quer conhecer um pouco mais, sentir de perto, né? Vamos agendar um horário lá na Fipasa. Então, o legal é que nós estamos com dois test drive. Um na nossa loja da Palhoça, um na nossa loja da Ivo Silveira. Antes de gravar o programa hoje, eu fui pegar algumas informações com o Murilo, nosso gerente da loja da Palhoça, que ele está utilizando bastante um veículo desse. E o bacana também é de falar sobre economia. O Murilo me foi fazer o primeiro abastecimento com o carro. 625 km ele rodou. E a gente foi fazer uma média e ele fez 13.2. Então, quer dizer, o bacana é que a gente realmente está vendo que a tecnologia desse motor é aliada ao torque que ele tem, que não deixa a desejar em nada. O desempenho dele é perfeito. E a economia, principalmente. Com tudo isso ligado à emissão de poluentes, que cada vez mais a Fiat é pioneira nisso e ela está se preocupando na emissão de poluentes. I wanna be a billionaire, so fucking bad.